Nós vamos agora analisar os exemplos da pasta outros, alguns exemplos, alguns vão ficar aí para você executar e fazer os devidos testes, vamos começar com esse exemplo login, observe que em login eu tenho aqui alguns arquivos HTML, tem o 404, o 500, o login e o welcome, eu vou copiar esses 4 arquivos para a minha pasta cgibin, vou copiar aqui para dentro, o último que eu fiz foi o 18, depois desse 17 eu fiz lá o 18, que foi o do redirect, nós vamos configurar agora esse exemplo para 19, Esse exemplo vai ser demos, orders, login, abrir projeto, em opções de projeto eu vou configurar como o 19, ok? Bom, o que é que nós temos aqui? Lá em brokers, em settings, no page 404 eu vou apontar para o 404 HTML, no page 500 para o 500 HTML, ambos os arquivos eu já copiei para cá, 404 e 500 HTML, tá? Em login, eu tenho a classe Tlogin, que herda de BrookAction e tem um get, tenho a classe TWelcome, que herda de BrookAction e tem um post, tá? No momento de registrar, eu tenho aqui login e tenho o welcome, quando eu chamar login, ele vai apontar para o login HTML, tá? Ele vai renderizar esse login HTML aí, dentro de login HTML, Eu tenho que apontar aqui, ó, para o CGI, vai ser quem? O 19, não é isso? Deixa eu só confirmar aqui, projeto, opções de projeto, isso mesmo, eu tenho que apontar para o CGI 19, o welcome, chamando aí o método post, tá? Eu vou passar usuário e senha, eu vou ter aí dois inputs, ele vai então no welcome, chamar o método post, vai pegar o valor fields user.txt, user.txt, e vai passar para vuser, que é uma variável string, vai pegar pass.txt, pass.txt, né? Tô vendo dentro de login HTML, isso aí, tá? E vai passar para vpass, se o usuário for diferente de es e vpass for diferente de es, então, ele vai renderizar o welcome HTML, passando vuser e vpass, tá? O que é que tem no welcome HTML? Aí, ó, ele vai informar, né? Vai dar as boas-vindas aí para os dois parâmetros passados. Vamos ver se isso aí vai funcionar, né? Pedir para compilar. Foi criado com sucesso, vamos chamar, então, o CGI 19. Aí, ó. Informou que é proibido. Por favor, use a página de login. Onde é que isso aí está definido, que é proibido? Está definido aqui, ó. Na página 404. Como não tem nenhuma action definida para o caminho padrão, né? Que é o caminho do próprio CGI, ele retorna o código 404. O código 404 informa ou pede para abrir essa página aqui, ó. 404 HTML. O que é que tem dentro dessa página 404 HTML? 404 HTML. Tem aquilo lá, ó. Forbidden. Please use. Olha, aqui eu tenho que arrumar essa página, né? Tenho que apontar para CGI 19. Vamos ver a 500. A 500, se acontecer um erro interno mesmo, ele vai imprimir qual é o erro. Pronto. Então, agora eu arrumei a página 404. É se eu apontar aqui, ó. Lá embaixo, aqui na barra de status, você vai observar que ele ainda está apontando para CGI 12. Deixa eu carregar de novo. Agora sim, ele está apontando para CGI 19. Vou clicar. E ele me direcionou para a página de login. Usuário. Colocar t2ti.com, senha 123. Vou clicar em login. E aí está. Ele foi para a página Welcome que imprimiu. Olá, t2ti.com. Sua senha é 123. Legal? Esse, então, o exemplo. Login. Exemplo bem legal aí de implementação do login. Tá? O próximo exemplo que nós vamos analisar é o exemplo meio. Vamos lá. Vamos abrir aqui no Lazarus. Ele está pedindo para eu inserir o pacote xmailer. xmailer.pkg O que é que eu faço, então, eu abro lá Brook Plugins Cadê o xmailer aqui? xmailer.pkg xmailer.lpk Abrir pacote Usar Adicional projeto Legal? Perfeito. Eu tenho também um formink aí, ó. Tá? Esse formink aí é que vai renderizar um formulário aí para mim dentro da página. Então, eu vou copiar esse formink lá para a página cgibin para a pasta cgibin Tá? Tá aí E como é que está a minha implementação aqui? Minha implementação aqui é a seguinte, ó. Eu vou ter um get e um post dentro de tmail Tá? No get eu escrevo o form O form é aquele formink Então, aquele form ele vai ser renderizado na página O form ele vai apontar Deixa eu ir lá no formink aqui porque ele tem que apontar para essa action aí, tá? Essa action ela vai ser quem mesmo? Vai ser a 20, né? Deixa eu configurar logo ela aqui Opções de projeto Vamos copiar isso aqui Colar aqui Ela é a cgibin Tá? Perfeito Lá na pasta cgibin do Apache eu vou editar esse formink e vou apontar para cg20 aqui, ó Senão não vai dar certo Pronto Perfeito Depois que eu faço isso Eu vou clicar lá, então no botão que tem no formulário, né? Só confirmando aqui novamente Ele vai ter um input type submit Tem um botão E ele vai apontar para o cg20 Atrás do método post Ok? O método post, então O que ele vai fazer aqui, ó Ele vai instanciar um sendmail Ok? Daí ele vai configurar aqui, ó Os dados do sendmail Aí eu tenho que ter um sender Tenho que ter um receível Subject A mensagem E vai ter que configurar também aqui Os dados de smtp Tá? E no final das contas Ele vai informar Se tudo der certo Que o e-mail foi enviado Com sucesso Evidentemente Esses dados aqui São fakes, né? São dados que vêm com o próprio exemplo Você tem que colocar os dados aí De uma conta válida Para esse exemplo funcionar Tá? Mas vamos compilar Para a gente ver Parte dele funcionando, né? Já que eu não vou Informar dados de SMTP válidos ali Pronto Vamos aqui no cg20 Aí, ó Renderizou o formulário de e-mail Daí você vai informar Um e-mail qualquer aqui Vai clicar em enviar Tá? E aí já deu um errinho Ah, na verdade ele está apontando Para o cg13 Por isso que aconteceu Esse erro aí, ó Tá? Então o forminc aqui Ele apontou para o cg13 Ele não foi Carregado Normalmente, né? Vamos salvar de novo Isso aí Na verdade Esse forminc aqui Ele não vai ser carregado Daqui não, certo? Ele vai ser incorporado Ao cgi Então Eu tenho que alterar Ele é aqui mesmo Ele vai ser incorporado No cgi, tá? Então é aqui Que eu tenho que alterar mesmo Ok? Quando o cgi for compilado Isso aqui vai junto Do cgi Certo? Ele vai ser compilado Junto, né? Então eu não preciso Ter um formcgi É um forminc aqui dentro Legal? Por isso que ocorreu Aquele problema lá Tá? Vamos então Compilar de novo Né? Ele informou Que o forminc foi alterado Eu vou recarregar do disco Aqui está Cgi 20 agora Agora sim vai dar certo Compilar Criado com sucesso Deixa eu ir no browser Agora Cgi 20 Só recarregar aqui Agora eu clicar em enviar Agora sim Ele está procurando O método post Ele já achou O método post Do cgi 20 Só que como Esses dados aqui Eles estão configurados De forma incorreta Não existe Esse smtp aqui Essa senha Esse rust Não existe nada disso Então ele vai demorar Um pouquinho Até que vai ocorrer Um erro Tranquilo? Então quando você Configurar isso aqui Devidamente Você vai conseguir Utilizar aí O envio de e-mails Tá? E para finalizar A nossa análise Aqui Da pasta Odders Da pasta outros Nós vamos Observar esse Microsite Tá? Deixa eu Abrir logo Esse cara aqui Microsite Pronto Esse Microsite Ele tem aqui Um home Que é a página principal Essa home Ela tem aqui Uma classe T padrão Com o método get Tem uma classe T home Com o método get Tá? A classe T padrão Que é a tdefull Ela é registrada Como padrão E o que é que acontece Quando eu chamo O método get Dela O método get Dela vai apontar Para home Home vai apontar Para home HTML Eu tenho um about É registrado Como about E vai renderizar O about HTML Tem um download Registrado Como download Vai renderizar Download HTML Deixa eu ver Se tem mais alguma São essas daí Brokers Eu configuro lá As páginas 404 e 500 Tá? Então para que isso Funcione Basta que eu faça O seguinte agora Copio os arquivos HTML Para lá About Download Home Copiar aqui Para a pasta Cgibin Pronto Agora eu vou configurar Como cg21 Para eu compilar Isso aí Opções de projeto Copiar aqui O caminho Cg21 Ok Compilar Projeto criado Com sucesso Vamos executar Aqui o cg21 E aí está Download Opa Olha só Temos que corrigir Isso aí Dentro dos arquivos HTML Né? Então aqui O about Ele tem que apontar Para cgi 21.cgi Tá? Se não Não dá certo Né? Mesma coisa Pro download E a mesma coisa Pro Qual foi o outro Home Né? Pronto Agora se eu vier aqui Recarregar Download Ele apareceu A página de download About Já foi para a página De about Home Já foi para a página Home Tá? Tudo isso sendo Controlado Pelas nossas Actions Que foram definidas Aqui em cada unit Ó Legal? Com isso Você já pode criar Aí um pequeno site Né? Como é a ideia Aqui Já que o nome Desse exemplo É microsite Você já pode criar Um pequeno site Para realizar Alguns testes Aí também Ficam então Os outros exemplos Aqui da página Outros Os demais exemplos Para você testar Né? Para você trabalhar Com eles Tá bom?